2015 foi um ano de acontecimentos inéditos no Rio Grande do Sul, marcado pelo enfrentamento da mais grave crise financeira no caixo do Estado, o que exigiu medidas duras e muito sacrifício. Nesta largada de 2016, todas as atenções estão voltadas para o que o Ano Novo nos reserva. Por isso, o Frente a Frente de hoje recebe aqui nos estúdios da TV Educativa o governador do Estado, José Ivo Sartori. Para participar da entrevista, convidamos os jornalistas Rosane de Oliveira, colunista de política do Jornal Zero Hora, Felipe Vieira, apresentador da Rádio Guaíba, e Guilherme Baumhart, chefe de jornalismo da TV Bandeirantes. Lembramos que você pode rever este e outros programas no nosso site, tve.com.br, e também pode comentar e curtir os assuntos do Frente a Frente em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrente.tv. Governador, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente mais uma vez. Governador, o ano de 2015 foi marcado por uma conjuntura desfavorável, tanto do ponto de vista regional, nacional e até internacional. Nesse contexto, o senhor empreendeu um esforço para tentar pôr em ordem as finanças do Estado. O senhor considera que foi exitoso esse esforço? Bom, em primeiro lugar, a minha saudação a vocês todos, Filipe, o Guilherme e a Rosane. E devo lhe dizer que desafios são para serem enfrentados. E talvez tenhamos vivido uma situação da qual a gente conhecia um pouco da realidade, mas não a sua totalidade. Até porque a conjuntura nacional, ela veio só a ser identificada ao final do ano de 2014. Porque antes disso, nós não tínhamos ainda um perfeito conhecimento de toda a realidade econômica e das ações que poderiam vir diante do desaquecimento da própria economia, vamos dizer assim. E ela veio afetar também as questões internas nossas. Embora o Estado, todos os entes políticos, partidários, os governantes, os deputados, as lideranças políticas, de uma forma ou de outra, conheciam o tamanho da questão financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Uns, porque eram deputados, outros porque, como dirigentes, tinham responsabilidade de ter conhecimento dessa situação, outros porque eram economistas, outros ainda porque, de uma forma ou de outra, eram empreendedores e também conheciam o tamanho da deficiência, vamos dizer, financeira que o Estado possuía. Acho que o grande desafio, e eu posso dizer isso, foi constituir a nossa equipe de governo, buscar as alternativas possíveis para ajudar a construir uma mentalidade. Primeiro, acredito que Deus também me ajudou para isso, para escolher as pessoas no lugar adequadamente e poder ter atitude, porque não se faz mudanças sem objetivo e sem horizonte. E, evidente, você tem que ter uma equipe minimamente coesa, integrada, e que possa, evidentemente, construir essas possibilidades. Então, é o primeiro grande momento. O segundo, é mais por questão quase que pessoal, própria, eu também não desejava mudar a minha maneira de ser. E alguns ao redor do governo desejavam que eu fosse mais incisivo, mais abrangente e até mais determinado sobre algumas questões. Olhando para trás, o senhor acertou ou errou nesse ponto? Eu acho que eu acertei. Eu acho que é melhor ficar como a gente é, criando condições e dando oportunidade para que outros possam cumprir seu papel e possam, evidentemente, avançar o sinal da mudança. Quando você constituiu as possibilidades e conheceu a realidade que estava pronta para nós, era só acertar os primeiros passos. Governador, sobre isso ainda, o senhor fala muito em plantar uma semente para que, no futuro, a gente tenha outro Rio Grande do Sul. Alguns projetos que já foram votados pela Assembleia, reestruturação da Previdência Pública e a questão também da Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual apontam para isso. Mas são mudanças de longo prazo, para daqui 20, 30, 40 anos. No curto prazo, o que dá para fazer e que pode ser feito? Se estuda alguma coisa mais radical, privatizações, por exemplo. Eu acho que tudo isso nós fizemos, né, Guilherme? Na medida em que, no começo, até não foi entendido não contratar ninguém dos concursados, diárias, horas extras, viagens, contingenciamento do orçamento, controlar a ocupação dos cargos de confiança. Tudo isso fez parte de um primeiro momento, de uma primeira fase que precisava ser estruturada. Eu acho que tudo isso não pode ser passado, porque, de repente, o que ficou para trás, a gente esquece e não olha. Mas foi muito difícil fazer isso. Agora, nós temos que compreender, o Rio Grande do Sul é diferente do que qualquer outro estado do país. O Rio Grande do Sul, por si só, ele tem uma diversidade étnica, uma diversidade política, religiosa, e tudo mais. Mas ele avança, ele é grande por isso, por isso que ele é diferente. Nós somos um pouco espanholos, somos brasileiros porque quisemos, então nós somos politizados. Eu estou chegando aos 50 anos ouvindo essa história. Eu estou chegando aos 50 anos, eu ouvi que na minha infância era o celeiro do Brasil, era o estado mais politizado. Estamos numa pindaíba, que não tem outra palavra, está quebrado o estado. E a gente não consegue sair desse reme-reme. O ano passado foi assim, o ano está iniciando ainda com a crise do Rio Grande do Sul. Por que o estado mais politizado, mais inteligente, a gente mais bonita, chegou nesse ponto e não consegue, a gente não tem horizonte, onde é que está o nosso horizonte? Que é um pouco da pergunta do Guilherme. Como é que a gente sai desse buraco? É muito simples, é muito simples. A gente fica se autoelogiando, parece que a gente é melhor do que você. Não, não, não estou elogiando, não estou elogiando, estou dizendo que essa é a estrutura. Por isso que nós, gaúchos, na verdade, não somos melhores do que ninguém. Mas a gente se acha, né? Mas a gente é diferente. A gente se acha, né? A gente é diferente e encara diferente. Então, eu só queria, só queria completar aqui para dizer uma questão que eu julgo fundamental. Para chegar onde o Guilherme queria apontar. É que nós sempre na história fomos da seguinte maneira, nós olhamos para nós mesmos. E o Estado olhou para si mesmo, se voltou para si mesmo. O poder público se voltou para dentro de si. Ele sempre teve uma atitude ensimesmada. Ele não olhou para fora, não olhou para a sociedade e não percebeu a sociedade que estava aí. Então, hoje, a gente tem que fazer isso. Para mim, me dói. Por isso que eu não olho para trás. Eu também não estou falando mal de ninguém. Não quero falar mal de ninguém. Eu sei o que me cumpre fazer. E eu disse durante o período eleitoral e vou continuar dizendo. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Não na velocidade que alguns gostariam. Não na vagareza que outros desejariam, que outros desejariam que não fosse feito absolutamente nada. Não se mexesse em absolutamente nada. Agora, é da cultura. É da história nossa. Não é dizer assim, como alguns dizem, não, porque tem as corporações. Não, vamos parar. A corporação não é só servidor público. O mundo corporativo do Rio Grande do Sul, ele alcança as comunicações, ele alcança o agronegócio, ele alcança o empreendedorismo, ele alcança o futebol, ele alcança todas as áreas. Nós somos diferentes por isso. O Rio Grande do Sul é diferente. Então, eu acho que... Acho não. Eu tenho certeza e tenho convicção que o meu papel, enquanto governo, junto com a equipe, e com eles, e ouvindo eles, é abrir passo a passo uma caminhada que possa realmente construir um horizonte novo. Mas essa caminhada não está lenta demais, governador. A impressão que a gente tem é de que o governo largou parado. O senhor obteve vitórias políticas importantes, aprovou projetos importantes para o futuro, mas o ano de 2015 foi um ano perdido. As nossas estradas estão em petição de miséria. A nossa segurança é um caos. Nós temos problemas sérios na saúde. O que vai... O senhor pode dizer para o Gaúcho o que em 2016 vai ser diferente? Rosane, eu vou te ajudar. Nós temos problemas na educação, nós temos problemas na área social, nós temos problemas no empreendedorismo, nós temos problemas na indústria, nós temos problemas nas empresas, e nós temos problemas em todas as áreas. Não é só na área pública, não. Nós temos problemas em todas as áreas, porque essa é a realidade econômica que está aí. Ou nós superamos isso e avançamos o sinal, ou então não vamos para frente. Quanto à questão, vamos dizer, de infraestrutura, vamos começar por aí? Eu acredito, sim, que mais cedo ou mais tarde, nós vamos abrir o processo de concessões. Por que está demorando tanto, governador? Porque a gente sabe que o projeto está pronto há mais tempo. Não pergunte para mim. Não foi votado. Mas foi o senhor que retirou de novo. Não, eu não retirei. Não, foi o senhor que mandou o projeto só no último dia. Não, eu mandou... Por que o senhor não mandou antes? Mas o seguinte, o seguinte, calma, gente. Calma. Mas vocês estão um pouco acelerados demais. Mas acontece o seguinte, como é que você vai fazer uma coisa sem pensar? Como é que você vai projetar aqui algo que nunca foi feito? Aliás, esqueceram que a primeira parceria público-privada, ela já foi feita no Arugansul, que é no Parque Assis Brasil. E que lá vai ter hotel, lá vai ter o agro-shopping, vai ter um centro de tecnologia, vai ter a parte de contenção, que vai ajudar, inclusive, a cidade de Esteio, tudo mais. Agora, eu não quero fazer um projeto ou um processo de concessão que venha arredondar amanhã na improbidade, que venha arredondar amanhã na desonestidade e numa prática fraudulenta no processo, seja de construção de qualquer coisa, ou num processo que venha gerar. Então, o... O projeto estava na Assembleia? Estava pronto para ser votado na Assembleia? Sim, e daí... Uma negociação... Agora, o tempo da Assembleia, o tempo deles, eu tenho que respeitar. Era importante votar todos os projetos. Eu queria que tivesse sido aprovado das concessões. Até porque esse guarda-chuva das concessões, é bom que se diga, e eu quero falar francamente, se há um ganho que o governo teve, com todas as dificuldades que ele teve, foi ele se apresentar para a sociedade de forma aberta, transparente e verdadeira. Mas quando é que vem o projeto das concessões? Bom, depende da votação da Assembleia. Como é que eu vou fazer antes de ter o projeto pronto? Mas o senhor precisa que esse projeto seja aprovado na... Precisa. É necessário para ter mais agilidade. Mas nem para lançar a governança, para apresentar para a sociedade... Não, mas eu vou apresentar uma coisa que depois não vai poder ser realizada, e não foi essa a minha prática. Eu passei toda a eleição, todo o período eleitoral, sem prometer nada. E fui acusado por isso, que diziam que eu não tinha projeto, que eu não tinha proposta, que eu não tinha outra coisa. Não, eu procurei ser verdadeiro e vou continuar verdadeiro. Como é que eu vou fazer, anunciar uma coisa sem ter a legislação pronta? Rosane, se não tiver aprovação dessa lei e depois vai para a PMI, depois tem o IDTAL, tem todo um longo curso, mesmo aprovado o processo de concessões, ele vai levar praticamente um ano para começar a primeira obra do IDTAL lançado. Mas, governador, assumindo então que a... O governo federal, o governo federal, para dar o exemplo, já lançou as concessões ainda no começo de 2015, ou próxima metade de 2015. Até hoje, você não tem nenhum IDTAL no ar, você não tem nenhuma concessão pronta de todas as rodovias federais. Mas, justamente, essa é a preocupação. Se o senhor mandou o projeto no último dia... Mas, como é que eu vou hoje, Rosane? Rosane, eu assumi o governo no dia 1º de janeiro, faz um ano. Eu não vou mandar um processo de concessões para a Assembleia sem ter certeza e garantia do processo de lisura, de honestidade, de seriedade, de responsabilidade. Mas, assumindo então, governador, que agora é a velocidade da Assembleia, que os deputados, que o parlamento tem o seu ritmo e não depende mais do poder executivo. Quais são as estradas? Quais são as rodovias? Qual é a modelagem? O que a gente pode esperar? Nós vamos fazer uma modelagem igual daquela que já foi feita pelo governo federal na última concessão, que eu não me recordo agora se são dois ou três anos atrás. Da BR-101 aqui. Da BR-101 lá em Santa Catarina. Santa Catarina. E agora vem um novo processo federal com o qual nós apresentamos o nosso plano como um todo. A Secretaria de Transportes, o DAER, a EGR e companhia, junto com o Ministério dos Transportes, Ministério do Planejamento, que o ministro era ainda o Barbosa, Nelson Barbosa, com ele que eu acertei o processo junto com o Pedro Westphalen, e com a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para que a gente possa fazer, vamos dizer, uma postura muito aproximada, para que a gente tenha a mesma configuração. Porque as rodovias federais que forem concedidas, elas não estejam distantes daquelas que nós concederemos. Nós vamos fazer isso, por quê? Porque queremos que pelo menos de Santa Catarina em direção ao Rio Grande do Sul, haja uma vinculação positiva entre a parte federal e a parte estadual, para que tudo seja uma rede que vá em direção ao porto de Rio Grande como forma de... tanto pelo transporte de produção, bem como pelo papel estratégico que deve ter o porto de Rio Grande daqui para frente, como ele já teve em outra ocasião. Dentro desse modelo, teremos estradas a serem duplicadas pela iniciativa privada? Sim. Teremos estradas... Evidente, né? Se é concessão, tem que ser... Não, não, não. Ou parte dela. Não, não tem. Depende, depende muito. Depende muito dos trechos. Se eu posso dizer um que mais ou menos está apropriado... Por favor. Apropriado. Que mais ou menos já está pensado. Os outros eu não posso dizer publicamente, como esse já foi publicado, que é a parte que liga Passo Fundo, Maral, até Nova Prata. 324. RS324. Como? ERS324. 324, tá? Então, a parte, vamos dizer, que vai de Passo Fundo a Maral, há a tendência de que esta seja duplicada. O restante vai ficar como uma postura, porque senão o preço vai ficar muito elevado. E a política... E nós não queremos praticar, vamos dizer, socialismo com o usuário e praticar, vamos dizer, o capitalismo com o usuário, o contribuinte, ou na praça pedagiar, onde vai ter o pedágio, a cobrança da empresa que ganhar, e tu vai praticar o socialismo com o investidor. Por isso que nós vamos... Um modelo mais ou menos é esse, né? De 30 anos, como é a concessão federal. A política é a mesma de preços, portanto, segue a política federal de preços, onde os pedágios estão ajustados, estão mais ajustados ao nosso bolso de usuário. Não sei. Tudo depende do edital e tudo depende se tiver investidor para as áreas. Porque essa é uma... Vai achar que tudo... É a mesma coisa de dizer, olha, você não quer vender tal coisa, patrimônio do Estado, etc. Você acha que tem alguém hoje com as condições da realidade econômica que está aí, que alguém vai comprar alguma coisa hoje? O Banrisul, o Banco do Brasil não compraria, por exemplo? Não sei. Mas o senhor não pensa em privatizar o Banrisul? Não sei. Hein? Eu acho que as propostas que eu fiz foi devalorizar o banco. Na medida em que nós apresentamos lá a criação da seguradora, o Banrisul cartões, agora mesmo a folha de pagamento determinar que ela vá para o Banrisul, lógico que ficou clara a nossa postura de manter o banco como um banco de todos os gaúchos e que solidifique, que ajude mesmo no tempo de dificuldade a fazer o crescimento e desenvolvimento do Estado do Banrisul. Deixa eu... Eu queria mudar de assunto. Não passa pela nossa cabeça e nunca passou só numa cabeça tumultuada ou de alguém que queira fazer apenas o jogo político da ocasião de dizer que nós desejávamos transformar o Banrisul em outra questão. Governador, quero mudar de assunto... Até porque o Banrisul até hoje sempre foi público e tive muita gente que já disse tanta coisa a respeito disso. Acusou um, acusou outro, acusaram outro. Na verdade, a dificuldade existe e ela tem que ser superada. Eu quero falar de segurança pública que é um dos temas mais bombásticos do Rio Grande do Sul. Todos os dias a gente noticia crimes e crimes e crimes. A Brigada Militar e a Polícia Civil se sabe, tem um efetivo muito reduzido em relação à necessidade e só neste ano perderam... Neste ano de 2015 perderam mais de 2 mil homens por conta de aposentadorias, de... Enfim, de afastamentos. O seu decreto do ano passado restringiu totalmente as novas nomeações. O senhor está para reeditar o decreto das contenções. Vai abrir uma brecha? Tu está me informando hoje. Eu não estou sabendo. Bom, é o que a sua equipe informa. O senhor vai reeditar o decreto. Pelo menos ninguém estava autorizado para dizer nada. Bom, mas então ele pergunta... Seu informante é melhor que o meu. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer objetivamente é este ano haverá abertura para nomeação de mais policiais civis e militares? Eu quero primeiro falar sobre a questão da segurança porque todo mundo bate nela. Eu tenho conversado com todos os governadores do país. A situação é a mesma em tudo que é lugar. Agora, um pai que mesmo com alta profissão e alto conhecimento que mata filho não é culpa da segurança. Ou o filho que mata pai também não é culpa da segurança. Essa é a realidade que está aí. Então, ninguém vive só de sensação. Todo mundo pode produzir, todo mundo pode interpretar a sua maneira. Este ano, só a Brigada Militar prendeu mais de 100 mil pessoas. Mesmo com o efetivo que tem. Como é que eu vou fazer e acho que nós agimos certo quando nós não tomamos nenhum concursado para nenhuma área? Porque como é que você faz com um Estado, um poder público que tem uma folha de pagamento que tem 54% de aposentados quando o segundo Estado mais próximo disso é o Estado de São Paulo com 27% de inativos? É a realidade que está aí, que precisa ser vencida. Sociedade como um todo. Eu estive agora há um mês atrás, um pouco mais, em Lajeado. Vi lá o juiz, o promotor, a comunidade, todo mundo lá participando junto, construindo, inclusive, um presídio, que eu fui lá inaugurar. E agora estão completando, inclusive, a parte feminina. São ações positivas da própria sociedade? Claro, melhor seria que o Estado pudesse fazer. Melhor seria que a polícia civil tivesse pegado mais gente dos traficantes, da drogadição, que é onde vem a maior parte do crime. Para isso, nós preparamos um ambiente, inclusive na educação, onde nós criamos as comissões internas de prevenção aos acidentes e à violência escolar, que tem o escopo de preparar essa juventude para outro tipo de vida. Porque não se passa apenas pela repressão ou pela violência. É preciso educar as pessoas. E colocou como meta a educação de criar 100 CIPAVs. Chegamos ao final do ano agora com mais de 1.300 comissões internas de prevenção aos acidentes e à violência escolar. Então, nessa caminhada, nessa caminhada como um todo, faltam também políticas sociais. Estamos remodelando algumas questões, seja na FASE, seja na Fundação de Proteção Especial, fazendo uma caminhada da qual a gente tem que cuidar do social, tem que cuidar de outras coisas. Só o efetivo não basta. Embora existam na própria Brigada Militar ou na Polícia Civil maneiras e processos de serem estimulados a permanecerem na própria Brigada Militar. Tem uma lógica... Hoje, a Brigada Militar tem 22 mil pessoas que atuam nessa... Governador, tem uma lógica na sua fala, em toda ela, mas eu vou retomar o que a Rosane falou antes. Seguindo a sua lógica, inclusive a parte matemática delas, que não se tem dinheiro hoje para pagar funcionalismo em dia e com isso não dá para botar mais gente para dentro, 2016 não vai ter ninguém novo na Brigada Militar, é isso. Olha, eu acho que mais cedo ou mais tarde vai ter que mudar o efetivo, até porque o senhor sabe bem que na Brigada Militar tu leva um tempo enorme para a preparação. Eu mesmo fui padrinho de quase 200 capitães, que é aqueles que comandam operações especiais, já formados durante esse tempo, que já vinham do governo passado, levaram dois anos para a sua formação, então isso leva tempo e prepara. Então existe. O que é mais importante é que a Brigada está fazendo mais com menos. Melhorou a sua inteligência, melhorou a sua performance, tem capacidade de atuação. Eu jamais iria desmoralizar uma instituição como a Brigada Militar, que tem 178 anos e que prestou um serviço não apenas na administração da segurança, como fez também na parte política. Vamos dizer assim, a Brigada Militar tem um histórico constitucional muito importante e eu quero ajudar a construir isso. Agora, isso vai levar tempo, vai ter que ter muita atitude, vai ter que ter, evidentemente, corresponsabilidade de todos os setores. vai levar tempo e pode piorar nesse levar tempo. Porque são 2.500 homens da Brigada Militar e mulheres da Brigada Militar que estão prontos para se aposentar com 35 anos de trabalho e com 30 anos. Ah, 30 e 25. Desculpe, desculpe, desculpe. Como? Com 30 e com 25. Eu dei o IMSS. 30 e 25 anos estão prontos para se aposentar. Eles podem pedir a aposentadoria esse ano? Eles estão com tempo de serviço? Bom, existe, existem maneiras e incentivos de permanência, inclusive para os aposentados. Sim, mas o senhor vai renovar isso? Não vai? Em quanto tempo o senhor define? Isso não é, Felipe, Rosane e Guilherme. Não está definido entre nós isso porque não está no nosso calendário aí há uma discussão sobre isso por enquanto. Evidentemente que a gente conversa aqui, conversa com lá. Agora, isso nós vamos avaliar, nós vamos necessitar... Esse ano... É janeiro? É até fevereiro? É até março. Mas não existe, o tempo é o tempo das condições. Se nós não temos dinheiro para pagar quem está em atividade, como é que você faz essa operação? Vocês são pai de família, eu sou pai de família, tenho filhos, conheço essa realidade, o que mais me amargura é perceber que o Estado não tem condições de empurrar para frente. E como é que eu vou fazer? Tem que cumprir, inclusive, aquilo que foi colocado de pagar, tem que pagar. tem que pagar, inclusive, os aumentos. São quatro anos já garantidos de aumento que vieram. Todos os outros setores do funcionalismo, ninguém recebeu, ninguém ganhou aumento. No entanto, nós recebemos isso. Recebemos. Ao final, ao final de 2018, só o aumento da segurança vai representar mais de 4 bilhões de reais. E aonde você busca esse recurso? Como é que você vai fazer? Eu sei, tem atitudes que eu tenho que tomar que eu não gostaria de tomar. Tipo o que? Duvido que vocês gostariam de tomar. Tipo o que? Por exemplo, aumentar o ICMS, não chamar concursado para a área de segurança durante todo o ano de 2015. Eu queria saber se vocês gostariam de fazer isso. Eu não gostaria de fazer, mas eu tenho franqueza de dizer e eu falo a verdade. Eu não fico prometendo coisas. Agora, nós vamos avaliar, nós vamos analisar, vai chegar o momento que vai ser necessário colocar. Felipe, governador, Felipe, a Rosane publicou uma foto essa semana. O senhor tem andado, segundo a Rosane, aparentemente, sem segurança. Foi assim o termo final? Ninguém viu segurança. Ninguém viu segurança. Os nossos repórteres não viram lá em Torres. Não, eu não vou esconder. Tinha sim. Não, não, não é isso. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é a seguinte, mas o senhor fez selfie, as pessoas se aproximam do senhor. As pessoas têm compreendido essa mensagem? Aí que eu quero chegar em vocês. O tambor diz que não. Leite social. Aqui, aqui ele tem obrigação de fazer publicidade. Ele tem obrigação de fazer publicidade da área pública. Agora, vocês como representantes da área privada, vocês não tinham obrigação. Então, eu quero destacar aqui a Rosane, o Guilherme, o Felipe, e dizer para todos os telespectadores, mesmo sem o governo investir nada em publicidade, vocês ajudaram a criar a consciência social da realidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Vocês não sabem o bem que vocês fizeram para o Rio Grande. mas as pessoas sabem que as pessoas se xingam como o Felipe, desculpa, eu tenho que ser. Vamos me perguntar, e o meu décimo terceiro, e o meu aumento, e o meu salário, como é que você fez? Foi que nem aconteceu no Grenal, deu aquele Grenal fatídico lá, não sei aqui quem é gremista colorado, não sei quem é. O Zé Negrimista, gremista. Aí disseram, fizeram, alguém foi muito humorista, bom, bom cidadão, chegou e disse o seguinte, disse o seguinte, né, diz, bah, foi cinco, porque o Sartori parcelou, senão seria dez. governador, com licença, o Frente a Frente vai fazer um breve intervalo, já voltamos. Frente a Frente está de volta, hoje conversando com o governador do Estado, José Ivo Sartori, Guilherme Baumhart. Governador, pegando o gancho da última resposta do bloco anterior, o senhor falou em franqueza, o senhor tem, disse que adotou medidas impopulares que ninguém gostaria de adotar, mas é franco eu externar isso de maneira muito transparente. E contou pra gente aqui no intervalo que, por exemplo, foi a Assembleia, não foi vaiado, enfim, o Felipe perguntou sobre essa mensagem, se a população do Rio Grande do Sul está captando esse recado de que a gente precisa mudar certas coisas que antes pareciam imutáveis. Os poderes, os outros poderes do Rio Grande do Sul entenderam isso? Ou foram corporativistas como na história do Rio Grande do Sul as corporações sempre foram? Olha, eu devo dizer que... Fala de Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia, Tribunal de Contas também... Foram parceiros seus, né? Em muitos momentos, sim. Em outros não? Não, eu acho que eles também têm o direito de defender a autonomia da sua área, do seu poder. Eu, por exemplo, fui muito condenado no começo do governo porque eu não vetei nada do judiciário nem do legislativo. Certo? Acho que vocês todos devem estar lembrados. nos criticamos. Mas eu não ia interferir em outro poder. Agora, a obrigação é a gente conversar, dialogar, se entender. E no momento que nós precisamos, eles sempre ajudaram ao longo desse tempo. Mas essa ação contra a Previdência, por exemplo, essa ação do judiciário contra a reforma da Previdência, por exemplo, que eles estão questionando a criação da Previdência Complementar, não é uma forma de corporativismo? Rosane, eu acho que todos os organismos têm direito de entrar na justiça, mas imagina os servidores públicos foram os primeiros a entrar, todas as organizações contra parcelamento e contra atraso de salário. Não teve uma organização funcional que não tivesse entrado na justiça, agora se não tem dinheiro não vai pagar, como é que tu vai resolver? Mas em relação à Previdência é uma mudança estrutural que foi aprovada pelo Legislativo e está sendo questionada pelo Judiciário no Supremo Tribunal. Pelo menos eu fui avisado que eles iam fazer isso, etc. E há uma discordância em relação a eles que eles querem fazer o fundo próprio, não querem pertencer ao fundo do Executivo e tal, talvez isso inviabilize a existência do fundo. Agora, eu sei que não vai ser só isso de ação judicial, já existem lá para trás outras, existem outras e vão existir muitos, por quê? Porque há uma resistência à mudança. Quando eu disse para vocês antes de que o poder público sempre olhou muito para si mesmo, se voltou para si mesmo, teve essa atitude de ensimesmamento, significa que nós temos que trabalhar muito para romper com uma situação dessa natureza que parece que não há mudança e que todo mundo pensa em si, ou no lugar que ele está, ou na situação que ele está. e não pensa no conjunto. Eu, como governante, tenho que pensar nos 11 milhões de pessoas. E eu vou fazendo a minha parte. Como eu disse antes, vou continuar dizendo, vou fazer o que precisa ser feito. Não me preocupa a mim, pessoalmente, o que vai acontecer lá adiante. Se vão concordar comigo, se não vão concordar, se vão me tratar direito, não vão me tratar direito. Governador, só para não perder o ganho de ação judicial, há uma ação judicial do governo do Estado contra a dívida com a União. Hoje, o governo mudou o tratamento e está dizendo o seguinte, olha, estados que retirarem as dívidas vão poder acessar essa nova condição. O Rio Grande do Sul retira a ação? Olha, eu não diria isso, eu até queria pegar esse gancho para dizer que, nesse ponto, o judiciário, o legislativo, o Ministério Público estiveram conosco nessa caminhada. agora, evidentemente, que isso se trata não propriamente da questão da dívida, se trata dos programas de ajuste fiscal, do qual nós temos que ser signatários e, com certeza, nós teríamos outros prejuízos. Mas nós, entre nós, conversei com Giovanni Feltes, conversei ainda antes do fim do ano sobre essa situação e nós concordamos mutuamente que tínhamos que cumprir esse papel. Agora, ali adiante, pode-se tomar outra posição, mas, por enquanto, nós mantemos a nossa posição e mantemos a ação e o trabalho que está feito lá. Agora, evidentemente, que nós temos que ter um cuidado. A mesma coisa aconteceu em relação à dívida ou à parcela da dívida, à parcela mensal. Houve um momento em que havia por parte dos representantes do Ministério da Fazenda uma certa tolerância. Mas, quando nós fomos um pouco mais longe, evidentemente, houve o bloqueio das contas. Mas não ficou claro para mim, governador, a exigência do governo federal para renegociar o contrato com base nessa lei aprovada e regulamentada da dívida é que os estados e municípios que têm ações contra a União para redução da parcela da dívida retirem essas ações. É disso que se trata? sim. Mas não é, mas aí são a regulamentação da dívida. Mas ele estava colocando, era um outro processo que faz parte do anterior, que é o acordo entre o tesouro a tesouro das conversas que nós temos. Vamos continuar nossas conversas. Nós achamos que... Não, acho que é isso. Que a regulamentação uma coisa exclui a outra. Exatamente. Nós achamos que é muito... Para o Rio Grande do Sul é muito pesado. É muito pesado da forma que está sendo colocado. Nós colocaria, evidentemente, num brete muito difícil porque perderíamos, inclusive, a oportunidade de obter qualquer tipo de financiamento se houver isso. Por isso que estamos estudando, avaliando e analisando, ver como poderemos proceder, mas já assinamos, de certa forma, o acordo na relação dos ajustes que precisavam ser feitos. Desculpa, eu não entendi ainda. Eu não sei se a Rosane entendeu, se o Guilherme entendeu. Eu não entendi. Pera um pouquinho. Tem uma ação... Sim. Não, ela permanece lá. Ela permanece lá. E o governo diz que não assina a renegociação se não retirar ação. Mas isso, a renegociação da dívida, Rosane e Felipe, ela não vai acontecer antes do mês de fevereiro. Sim, mas fevereiro é amanhã, né, governador? Sim, pode ser amanhã. Não, fevereiro é daqui a... Mas enquanto nós pudermos negociar e abrir o leque das contenções, porque do estado do Uruguai do Sul é muito diferente de outro estado. O estado do Uruguai do Sul tem uma dívida que chega mensalmente a quase 14% da receita. Essa é a realidade que está aí. Então, ela não teria condições de parcelar de forma diferente. Tudo depende da negociação. Agora, eu compreendo também. E eu não sou alguém que institucionalmente não trate republicanamente as instituições federativas e, portanto, a União no sentido de ver que ele não pode fazer diferente de um estado para outro. Ele tem que ter um critério que é igual para todos. Até porque tem estados que não devem nada. Tem estados que estão, inclusive, agora, consolidando todos os seus pagamentos de dívida. Então, são diferenças. Tem estados que não desejam que haja renegociação da dívida. Governador, a gente sabe que o único jeito do Rio Grande do Sul sair desse atoleiro em que se encontra em matéria de finanças públicas é crescendo, é atraindo investimentos. O senhor, no início do ano, falava em atrair 15 bilhões em investimentos. Bom, no primeiro ano, 2015, até pela conjuntura nacional, não veio, não se confirmou quase nada. De que forma bastante, Rosane. Mas é muito pouco, governador, o que veio. Foi bastante. Para 2016... Eu te pergunto, e o Brasil como um todo? Não, é isso que eu estou... E o governo federal? O que recebeu de investimento? Exatamente por isso. Nós sofremos, é lá e cá, lá e cá. Não, a gente sabe que o problema existe. No Rio Grande do Sul. Eu pergunto em matéria de expectativa para 2016, que investimentos o senhor espera que se concretizem, que realmente venham para o Rio Grande do Sul para que a gente possa ter uma expectativa de crescimento. na própria convocação extraordinária, foi aprovado da FOTON, que são pouco, 200 milhões, mas há a possibilidade através disso que amanhã ou depois tenha outro empreendimento que não a franchise, que seja do investimento chinês mesmo da FOTON, da fábrica mesmo, há a possibilidade, há uma negociação bastante avançada, a Inova poderá ser, vai ser duplicada, foi votado na Assembleia, não é? E tem todas as outras, por exemplo, só na parte, eu não tenho os números aqui, mas eu acho que nesse ano de investimentos consolidados passam de 10 bilhões de reais. Não, governador, isso não se confirmou, são os que estão alinhavados. E os que estão passam de 25, os que estão em tramitação e que podem ser agendados. Eu digo isso de coração. Só não investe no Rio Grande do Sul quem não deseja. E eu espero que a crise chinesa da queda do produto interno bruto venha, evidentemente, trazer investimentos para o nosso lado e acho que estrategicamente o Rio Grande do Sul tem um papel muito importante sob o ponto de vista físico, pela infraestrutura portuária, por tudo mais, pode, evidentemente, avançar e avançar bastante. O Rio Grande do Sul ainda paga um preço em alguns momentos da sua história? Bom, nós precisamos, aqui é bom até eu colocar, é bom o Rio Grande do Sul também recuperar a credibilidade. Pois é, essa era o ponto de... É a credibilidade de realmente cumprir os contratos que ele tem que cumprir. Pois é, o Rio Grande do Sul ainda... Ainda paga um preço por isso. Paga o preço por ter vencido, por ter sido antipático ao investimento privado em alguns períodos. Ainda tem. E paga um preço também pelas carências de infraestrutura, porque eu imagino quem é que vai se instalar, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul, onde nós não temos estradas. Nossas estradas não são duplicadas, nossas estradas, as que são de responsabilidade do DAER, estão que é uma buraqueira só. Nós temos essa dificuldade. Para essas estradas, como é que o senhor vai fazer para recuperá-las em 2016? eu disse, eu disse, vou continuar dizendo, só através das concessões. Mas tem estrada que não tem como conceder, né, governador? Que não tem fluxo para concessões. E aí trata-se de fazer aquilo que é a manutenção, pelo menos. E por isso que nós mandamos um projeto para a Assembleia para aumentar o poder que a própria EGR tem, pelo menos para fazer a manutenção. Eu disse, só para completar, Felipe, de que se eu tivesse condições durante o ano de 2015 de só fazer tapa-buraco, já me considerava satisfeito. Sorte nossa, e eu tenho que reconhecer isso, tem que falar a verdade, nós tivemos em financiamentos, inclusive do passado, não apenas do governo passado, mas do governo anterior ainda, que pudemos fazer algumas recuperações, algumas melhorias em rodovias, fazendo evidentemente um caminho, parece que, não sei, eu acho que o Pedro Westphalen foi meio assim, eu acho que mandou dar uma ajuda lá para a Rota do Sol, que parece que não tem muita reclamação na atualidade, na Rota não tem, mas olha, de todos os pontos do Rio Grande do Sul, não é tanto, não é tanto, tem muita estrada recuperada, tem andado de carro, governador, eu sei, aonde que é, porque é perto do Sobradinho, ali que tem mais, não, ali é um caso, mas há em outros também, a pergunta, o senhor tem andado de carro ou o senhor tem ido de helicóptero para o interior? A maioria das vezes só fui de helicóptero na feijoada, mas agora eu disse que eu só, os caras dizem, vai de helicóptero, não, só se for por uma feijoada, daí eu vou lá no Zambi. Então o senhor conhece a situação das estradas administradas pelo Daer que não tem fluxo para concessão e que terão que ser algumas reconstituídas inteiramente, porque a estrada praticamente acabou. vai tirar da onde? Não, é isso que eu, eu lhe fiz essa pergunta, vai tirar da onde? É dessa margem de financiamento? Agora alguém está perguntando aqui sobre nós. Vai tirar da onde? Ainda somos nós que estamos perguntando. Deixa eu recolocar minha pergunta então. Dessa margem de financiamento que o governo vai obter fazendo a renegociação da dívida? Isso não é totalmente garantido. Não, mas é um caminho que se abre. Onde o senhor pretende aplicar esse dinheiro? Seria em projetos rodoviários? Seria na RS118, por exemplo? Sim, essa é uma prioridade absoluta. Essa está no plano de concessão? Essa aqui, não. Não está no plano de concessão? Não, não vai ser. Essa é no plano de concessão. Ela vai ser assumida pelo próprio Estado e é inadmissível que uma rodovia em 15, 20 anos não tenha sido concluída. Evidentemente que agora o desafio é nosso. O desafio é nosso, estamos aí aparelhados, nos preparando para evidentemente enfrentar essa questão da 118 e vai ser com nossas forças mesmo. Eu me sentiria muito abalado e constrangido num futuro se não tivesse dado pelo menos o reinício da obra. Impeachment da presidente Dilma Rousseff. Está em discussão isso. O senhor é a favor ou contra? Olha, não é assim. Como é que é? Não existe a favor ou contra. Porque tem gente que hoje é a favor, né? E amanhã quando deveria ser a favor vira contra. Quem é contra amanhã vira a favor. Essas coisas são muito... Mas hoje o senhor vê elementos para o tratamento? Hoje eu acho que essa é uma decisão do Congresso Nacional, né? É o Congresso que decide, não é o governador que decide sobre isso. o governador aqui é um cidadão em primeiro lugar e eu sou daqueles que pensam que não é por atitude política momentânea ocasional. Se tiver alguma coisa que recora a questão que justifique a improbidade, aí tem que ter curso e ter normalidade. Não existe isso ainda. E eu, pessoalmente, vocês sabem, é público e notório de que quando convidado para dizer uma coisa, eu não assinei o documento. Dos governadores que... Mas a pergunta é se o senhor hoje vê elementos que justificam o impeachment? Não. Hoje o senhor não vê? Pelo que está posto no processo, mesmo que as pessoas sejam de alta respeitabilidade jurídica e constitucional, acho que até o momento não existe. Isso tem que aparecer alguma coisa muito mais concreta e mais objetiva para dar curso a esta situação. Presidente, Dilma está tratando bem o Rio Grande do Sul, na sua opinião? Olha, eu tinha tido com ela boa relação todas as vezes que estive, mesmo que particularmente, e conversando, discutimos, dialogamos. O Rio de Janeiro vive uma situação bastante... Acho que há uma obrigação de quem é gestor de ter um relacionamento federativo normal, mesmo que haja divergência. Ela sabe que eu não apoiei ela, mas, no entanto, ela percebe e sabe quais são as intenções nossas. e ela sabe que nós estamos fazendo o dever de casa. Eu pergunto isso porque o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, nesse momento, vivem em situações com algumas semelhanças. E a saúde no Rio... Não, o Rio de Janeiro está bem melhor do que nós. Em algumas pontas, em algumas questões... O problema deles foi a baixa do barilho de petróleo. Um, dois, né? E aí o governo federal socorreu... Sim, mas vai para metade do valor, né? Com 45 milhões de reais verba para a saúde. O senhor já recebeu algum socorro desse tipo do governo federal ou não? Nós, dentro da normalidade. Eu quero aqui destacar o seguinte. Nós tivemos dificuldades. O nosso secretário de saúde, o Gabardo, é um bom negociador. Conhece a área, tem experiência. Conheço ele desde quando ele começou na Secretaria da Saúde. Quando começou a Secretaria da Saúde, em pleno SUS, que hoje se chama SUS, Sistema Único Descentralizado de Saúde. Ele deve ter trabalhado lá no tempo do secretário Antenor Ferrari, no governo Pedro Simão. E acho que ele conseguiu uma grande negociação. Quero reconhecer aqui a atitude das casas hospitalares, dos filantrópicos, como se diz, né? Santas Casas, os prestadores de serviço, que fizeram uma renegociação conosco até o final de 2018 para pagar todos os atrasados de 2014 e os atrasados de 2015. Eu acho que só a boa vontade deles foi importante. Para nós foi um caminho adequado e esperamos poder, a partir de agora, deste mês, cumprir literalmente tudo o que foi acordado com os filantrópicos, as casas hospitalares. Porque o Rio Grande do Sul é diferente do Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul, o serviço de saúde é prestado pelo serviço, vamos dizer, chamado terceirizado, não é o justo, mas são filantrópicos. 75% do Rio Grande do Sul é feito, o serviço do SUS é prestado por este. No contrário do Rio de Janeiro, onde no Rio de Janeiro a maioria é de hospitais ou de, como é que se diz, de casas hospitalares, etc. Públicas mesmo. Públicas mesmo, né? Como nós temos no Rio Grande do Sul também, nós devemos ter dois hospitais gerais, nós temos os hospitais federais, que também participam do SUS. Então, eu quero dizer isso. Outra que eu quero fazer também, uma rememoração e agradecer aos prefeitos do Rio Grande do Sul, que acordaram conosco de fazer por dois anos a recuperação dos atrasos de 2014 de 2015. Porque eles também têm programas sociais importantes na área de saúde, na área do atendimento das pessoas mais necessitadas. E a gente, eu disse para eles, fui franco com eles, digo, olha, tudo bem assim, mas quem sabe amanhã ou depois nós tenhamos que renegociar isso pelas funções e pelo papel que o Estado tem que de repente ele não possa cumprir aquilo que a gente fez. Então, o presidente da FAMUR, o prefeito Folador, toda a sua diretoria, sempre foram muito positivos nisso e conseguimos ter uma boa relação e ainda, e acima de tudo, acho construir uma boa saída através da negociação. Governador, o senhor elogiou publicamente aqui o secretário Gabardo e eu gostaria de saber se o senhor estende esse elogio a todos os seus secretários ou se o senhor pretende fazer alguma reforma agora nesse segundo ano de governo? Olha, eu tenho a maior alegria de ter uma equipe capacitada, cada um com o seu jeito, cada um com a sua forma, uns com mais notoriedade, outros com menos, mas todos cumprem um grande papel. E não é fácil tu administrar um Estado onde nós demos a primeira demonstração interna de diminuir de 29 secretarias para 20 secretarias, um secretário assumindo três secretarias numa só. Tudo isso faz parte do modelo e da forma que nós queremos fazer a gestão para guardar recursos e poder atender as necessidades da população. Não é do meu feitio. Eu, por exemplo, quando assumi a Prefeitura de Caxias em 2005, se eu tivesse ido atrás de pessoas como os que trabalhavam na imprensa local lá, eu teria trocado secretariado no mínimo duas vezes num mês. Mas eu não me refiro à imprensa, você não me refira aos seus aliados. não há da minha parte nenhum desejo de modificar a equipe, de todos eles têm a minha confiança, são pessoas sérias e, por enquanto, não tive nenhuma motivação de não aceitar essa responsabilidade que eles têm e a seriedade e a transparência que eles trabalharam até agora. A Rosane vai fazer comentário no rádio, o Guilherme vai fazer comentário no rádio, eu vou fazer comentário no rádio, mas a Rosane, por exemplo, tem uma questão que é colocar no jornal. Se a gente espremer... Não, ela já disse isso lá, que não é do meu feitiço trocar. Se a gente espremer essa entrevista, eu fico pensando assim, é a Rosane que vai pegar e sentar e procurar uma manchete. Essa entrevista não tem uma manchete. Mas eu não sou mancheteiro. Não, tudo bem. Eu estou aliviado. Mas a questão é assim... Estou aliviado com a tua afirmação. Então, tá, mas é o seguinte... Não sou mediático. O senhor não é mediático, o senhor está um moçum e essa boate, o senhor vai aqui, o senhor está... E a gente tenta lhe puxar e o senhor vai de novo e escapa e vai e busca... Sabe que eu era pegador de moçum. É, pois é. Vamos ver se a gente consegue... Lá na colônia se chamava... Pergunta pro Kemelo, lá, que ele chamava de Maria Esbrícia. Vamos ver se a gente consegue pegar esse moçum e saboado que é o senhor aqui nós três. O seguinte... O senhor se elegeu com o slogan O Gringo que faz. O que o gringo fez até agora? Eu fiz aquilo que precisava ser feito. mudar o papel do Estado na conjuntura... O senhor não acha que mudou o papel do Estado? Aonde? Espreme e aonde é aqui? Olha, é a Previdência, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, é outras questões aí, lei de diretrizes orçamentares com aumento de 3%, orçamento com aumento de 3%, isso é mostrar e fazer uma coisa verdadeira, uma coisa real. Você quer continuar do mesmo jeito que está? Esta é a obra do seu primeiro ano de novo? Eu acho que é o primeiro plantio. É o primeiro plantio. O senhor espera colher isso ou vai ficar para outros governos? Olha, eu nunca me preocupei com isso, eu sei que tem que plantar. Se você quiser colher, tem que plantar. E a gente não celebra na plantação. A gente tem que celebrar na colher. O senhor falou há pouco de Caxias, quem viu o seu governo de Caxias? No primeiro ano, o senhor levou pau e todo mundo dizia que o senhor não chegava ao fim do governo, que era um horror. Estou errado? Não, era isso, a manchete era essa. E o senhor pegou e fez, foi reeleito. O primeiro ano do governo do Rio Grande do Sul, pode ser comparado, guardadas as proporções? Não dá, não dá. Ao primeiro ano de Caxias? Não dá. Lá foi mais fácil? Não dá. Muito mais fácil. Muito mais fácil, porque lá tem um orçamento grande, Caxias tem uma estrutura, vamos dizer, boa em termos de infraestrutura e tudo mais. Portanto, é mais complicado virar o jogo aqui. Claro, muito. Aqui tem que ter muita persistência e tem que ter muita continuidade. Isso que eu quero dizer, ó, eu sei o papel que eu vou cumprir, mas eu sou defensor de que tenha continuidade essa caminhada. O senhor nunca reelegeu o governador? Nunca reelegeu. O senhor pretende, pelo menos, tentar uma reeleição? Olha, em primeiro lugar, eu tenho que cuidar do governo. Certo. Nós passamos o primeiro ano. Ontem, ontem, estava conversando com um dos secretários. Paz, eu acho que nós terminamos melhor o ano do que as expectativas. Entende? Que tudo ao final do ano, ele colabora para que se coloque num lugar devido e também a participação de todos. Então, não penso no amanhã. eu penso só em cumprir o meu papel de governante. Fui eleito para isso junto com a minha equipe e disse também a respeito da equipe que vocês me falaram antes, porque elogiou um, elogiou outro. Eu sei da carga, por exemplo, do secretário da Fazenda. Sei da carga do secretário-geral. Sei da carga do chefe da Casa Civil. Sei da carga de todos os secretários. e todos eles têm um papel preponderante. Eu disse um dia, minha maior preocupação era que não, em primeiro lugar, que não ofendessem a minha família, porque eu sei o que eles passam. E tem gente que ofende. Tem gente que ofende. O senhor manejou os olhos aí. Essa é a pior coisa que pode acontecer? Isso aí. É a pior coisa que tem. Segundo lugar, que a minha equipe tivesse coragem de não fraquejar, de ter estatura e ter não fraquejar no sentido de não desistir. Porque eu acho que nós formamos um corpo que realmente está destinado a cumprir um papel com coragem e determinação do qual a gente quer ter orgulho daquilo que a gente está fazendo. Eu quero lhe perguntar ainda sobre essa questão da equipe. O senhor é muito cobrado os seus aliados, pelo menos para nós. Eles criticam muito o secretário Vantui Jacini, o secretário da Segurança. Reclamam muito, gostariam que tivesse outra postura e reclamam muito das políticas de segurança. Seus aliados. O senhor está satisfeito com a política de segurança do secretário Jacini, com o trabalho dele e com o que está sendo feito? Olha, eu almocei com ele hoje. E é uma figura que tem uma grande experiência. Já foi, inclusive, diretor-geral da Polícia Federal, tem estatura, conhece a área, sabe, foi secretário de segurança mesmo que tenha sido... Diretor-geral não, né? Não, né? Diretor-geral não. Ele foi da diretoria-geral. Não, ele... Está bem? Não, não, é que não foi o cargo máximo. Mas ele foi o segundo. Ele foi o segundo. Ele foi o segundo, tá? E tanto é verdade que o atual... O atual diretor-geral, né? Que se diz, da Polícia Federal, é alguém que justamente também oportunizou que acontecesse isso conosco. E com os elogios que são necessários. Agora, quem é que está satisfeito com a segurança? Pode procurar em qualquer lugar. Pode procurar. Não tem. Então, não adianta transferir para uma pessoa ou para um comandante ou para o diretor da Polícia ou para a diretora da SUSEP ou para o do IGP. É um conjunto todo que está aí. O senhor também não está satisfeito. E nós temos que... Nós temos que olhar isso. Não é a pessoa que está ali. Nós temos que encontrar caminhos, melhorar a questão de recursos humanos, a ver uma readequação de todo esse trabalho. Nós conversamos muito com isso. E ele é uma pessoa extremamente leal e profundamente fiel àquilo que o governo determina no sentido de olhar para tudo. Se ele fosse preocupado apenas consigo mesmo ou com a sua secretaria, ele teria cumprido um outro papel. Mas é uma pessoa altamente decente, correta e honesta. Quando o senhor questiona quem é que está satisfeito, o senhor diz nem o senhor está satisfeito. Deixa claro isso. Evidente. Mas não é por culpa de uma pessoa. É a mesma coisa que eu dissesse para o organismo de vocês. Governador? Lá, você está contente com o teu colega, com o outro. Não, não é por aí. A situação é diferente. Governador, o tempo do programa esgotou. Agradeço muito a sua presença aqui no Frente a Frente. Agradeço também a presença dos convidados de bancada. Agradeço muito a sua audiência. Uma boa noite. Agradeço muito. Agradeço muito. Agradeço muito. Agradeço muito. Agradeço muito. Agradeço muito.